Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre bônus, quais são as vantagens de operar o bônus, quais são as vantagens de utilizar o bônus na tua conta, né? É vantagem, não é vantagem, você vai ficar sabendo exatamente aqui nesse vídeo. Bom, pra mim eu só vejo vantagem no bônus, porque o bônus ele aumenta muito a sua capacidade ali de ganho. Eu vou falar de duas estratégias aqui individuais, uma mais agressiva e a outra mais conservadora. Primeiro, o bônus ele vai aumentar a sua capacidade de ganho ali pra um cara mais agressivo, por exemplo. Você foi lá na corretora e colocou mil dólares, né? O que que é o bônus? Você foi lá, fez um depósito, nem toda corretora faz isso. Pra corretora não é tão vantajoso se eu te dar bônus, ela tá acreditando em você, né? Ela tá pegando o dinheiro dela ali e literalmente colocando a sua conta. Pra você abrir o ordem ali em conta real, o dinheiro tem que ser de verdade, né? Quem é que não gosta de dinheiro? Então é um dinheiro verdadeiro. Então nem toda corretora faz isso. Mas quando você recebe um bônus da corretora, você colocou lá cem dólares, a corretora foi lá e colocou mais cem. Colocou lá mil dólares, a corretora foi lá e colocou mais mil. Colocou dois mil e colocou mais dois mil. Então tá dobrando ali o valor que você depositou. Se você tivesse, vamos imaginar um cara aqui que tenha colocado mil dólares. Se ele operasse, se ele colocou mil dólares primeiro, ele vai ter que operar com o lote dele ali em cima daquele mil dólares, entende? Então tudo que ele perder vai ser sobre o depósito inicial. E o lote é limitado àqueles mil. Se ele opera certinho, tem uns malucos aí que botam mil por cento aí de risco, aí não dá. Agora assim, quando o cara é responsável, vamos imaginar que o cara coloca ali um por cento de risco. Um por cento de risco dos mil dólares, coloca ali dez dolinhas de repósito. Mil dóis é dez dolinhas. Agora, quando você recebe o bônus, você tem ali dois mil dólares pra poder operar. Esse risco aumenta. E se esse risco aumenta, automaticamente vai aumentar a sua capacidade de ganho. Por quê? Vamos supor que você riscou vinte dólares. Um por cento do risco é dessa operação. Geralmente, pra quem busca um take de dois níveis aí, vai buscar uma média aí de quarenta e cinco, cinquenta dólares pro trade. Se você tem uma média de aceito ali de dois trades por semana, a gente tá falando de cem dólares por semana, entendeu? Multiplica vezes quatro semana. A gente tá falando aí de, pô, quatrocentos dólares. Então se você tem uma média de aceito ali, pô, de dois trades de cinquenta dolinhas com risco de uns um por cento ali na semana, e guarda isso, isso aí no mês já te deu ali uns quatrocentos dólares de lucro. O que daria hoje na conversão aqui, dois mil cento e oitenta reais. Se você tivesse operando somente com o seu depósito inicial, pode reduzir aqui esse lucro pela metade, entendeu? Então o primeiro ponto favorável aí é pro cara que tá avisando ali aumentar a capacidade de ganho dele. O outro ponto também muito favorável, agora eu vou falar pro cara mais conservador, que ainda é muito ansioso, ou tem um pouco de medo de operar, ele diminui muito a sua ansiedade. Quando você coloca um bônus ali, praticamente dobrando a sua capacidade ali de lote, de risco, você hoje vai arriscar um valor ali que teoricamente não é teu, né? A corretora acreditou na tua conta. Então isso diminui muito a sua ansiedade. Por exemplo, você colocou lá mil dólares. Você pode continuar operando ali o volume de mil dólares, só que você tá descontando ali do saldo dos dois mil. Isso não significa que você tem que operar errado, muito pelo contrário. É aí que você tem que operar concentradíssimo, certinho, pra poder usufruir desse bônus por muito tempo, entendeu? E poder lucrar na sua conta ali sempre mais do que você fez o depósito inicial. E o mais importante, né? O seu depósito inicial tá ali praticamente resguardado, entende? Um dos pontos mais favoráveis pra mim, o primeiro mais favorável é a capacidade de ganho. E outro ponto muito forte também aí é diminuir a sua ansiedade. Além do que, você vai conseguir operar com lotes maiores. O seu lote não fica mais limitado àquele depósito inicial. Você pode aumentar um pouco mais o teu risco. Com o primeiro valor que você depositou, por exemplo, se não tivesse bônus. O teu risco de 1% ali seria um valor significativo na tua conta. Hoje, com o bônus, ele diminui pela metade ali, entendeu? É muito bacana. Então, uma grande dica é não queimem o bônus à toa. Recebam o bônus quando usufruírem do bônus. Quando a corretora assim os permitir. Então, utilizem o bônus com sabedoria, né? E a boa notícia é o seguinte. Eu vim aqui nesse vídeo pra contar pra vocês que eu, pessoalmente, junto com a corretora Hantec, nós conseguimos... nós acreditamos em você, né? Primeiro que nós acreditamos em você. Nós acreditamos na comunidade FireMate. Vocês operam pra caramba. E o grande presente desse vídeo aqui, né? É que a corretora Hantec vai colocar bônus, vai colocar dólares na sua conta. Que lindo, cara! Basta você seguir os passo a passo que eu vou te ensinar daqui pra frente. Então, esse bônus é o seguinte. Esse bônus é tanto pra quem é cliente novo, que vai abrir a conta agora. E a boa notícia é pra você que já é... Isso eu nunca vi corretora fazendo. Nunca vi corretora fazendo isso. Geralmente eu vejo corretora dar bônus pra quem é cliente novo. Beleza. É só clicar no link aqui agora. O link que tá aqui embaixo, ó. Clica no link que tá aqui na descrição do vídeo. Se você não é cliente da Hantec. E garante o seu bônus. Se você já é cliente da Hantec, você também vai ganhar bônus. Essa é a boa notícia. Isso aí eu nunca vi. Então, pra você que já é cliente da Hantec, também vai receber o bônus na sua conta. É dólares na tua conta, hein? E é o seguinte. Eu vou ensinar agora o passo a passo pra você garantir o seu bônus certinho. Se você não é cliente, tá vendo esse vídeo aqui, você ainda não é cliente da Hantec e quer garantir o teu bônus. Basta clicar nesse link aqui embaixo. É somente nesse link. Nem no site da corretora você vai conseguir esse bônus. Se você abrir a sua conta lá no site da corretora, você não vai ganhar bônus. Não vai ganhar bônus. Você não vai conseguir bônus com ninguém por aí. Se o cara te chamou lá no PEP, não vai ganhar bônus. É só nesse link aqui o bônus, tá? Então, se você não é cliente da Hantec, clica aqui no link e garante o seu bônus. A dica é, abra a sua conta, faça o depósito e não abra ordem. Não abre ordem até cair o teu bônus, beleza? Na hora que caiu o seu bônus, bons trades. Agora o recado é pra você que já é cliente da corretora. Pra você que já é cliente, é só realizar o depósito. Realiza o depósito, não abre ordem na sua conta, não abre ordem, faz o depósito, não abre a ordem, bicho. No mesmo dia que você fizer o depósito, você vai mandar um e-mail pra esse e-mail aqui, ó. Aqui tá o e-mail, ó. Você vai mandar pra esse e-mail aqui. O tema do e-mail é bônus. Esse é o tema do e-mail. O tema do e-mail é bônus. O corpo do e-mail, você vai escrever o seguinte. Eu quero anexar o meu cadastro no link do Marcelão e receber o meu bônus. Eu vou repetir. Eu quero anexar meu cadastro ao link do Marcelão e receber o meu bônus. Como o bônus é somente pra cadastrados nesse link, você já abriu a sua conta e já tá operando na corretora, basta você mandar esse e-mail. Beleza? Então faz o depósito, não abre ordem. No mesmo dia que você fizer o depósito, você vai mandar o e-mail pra corretora. Então, em ambos os casos, são até 100%, hein. Você vai colocar mil dólares e vai receber mil. Colocou 100 dólares, 100, 500, 500, 500, 10 mil dólares, 10 mil, até 20 mil dólares. Então, a gente tem uma tabelinha, tá? Então, segue a tabela aqui, ó. Tirem print aí da tabela, ó. Tem uma tabelinha aqui na minha tela agora. Tirem print dessa tabela. E bons trades e recebam esse bônus. Como eu falei, cara, é só sucesso bônus, hein. É só vantagem. Vale muito a pena operar com bônus. Você vai conseguir muitas vantagens operacionais e técnicas ali na sua conta. Tanto em capacidade de ganho, quanto em controle emocional. Beleza? Então, vale muito a pena. E eu consegui pessoalmente pra vocês, né. Eu fui lá pessoalmente, conversei com os caras e falei, pô, tem que liberar aqui pra galera aqui. Galera opera bem, tá precisando de estímulo. A galera sabe operar. Vamos aumentar a capacidade de ganho desse povo. Me ouviram. E eis aqui o presente pra todos vocês. Valeu? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e segue o Marcelão lá no meu Instagram. Clica e garanta o seu bônus. Vamos que vamos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.